O esporte é capaz de grandes mudanças, como a história do Gabriel. Ele sofreu um grave acidente aos três anos e perdeu os movimentos das pernas. Mesmo preso a uma cadeira de rodas, ele foi à luta para reescrever seu destino. Jogou basquete, bocha, jogou futebol. É, Lucas, mas foi no badminton que o Gabriel se tornou um dos melhores do mundo. Vamos conferir? Meu nome é Gabriel Janine. Desde pequeno convivo com o peso desta cadeira de rodas. Mas como esporte, deixei minha vida tão leve quanto essa peteca. Gabriel não tinha nem três anos de idade quando descobriu que uma viagem nem sempre tem o destino programado. Um caminhão entrou na pista e não viu o carro do meu marido e ele entrou debaixo do caminhão. Muito novo na época, Gabriel não se lembra do acidente, mas não tem como esquecer as consequências. Ficou paraplégico e perdeu para sempre o abraço do pai. São duas dores grandes. A falta de um pai andar também. Ficar na cadeira não é só andar, envolve outros problemas. Tem dificuldade no banheiro, dificuldade de locomoção. Então tem uma série de coisas que não é só o fato de você não caminhar. O acidente não impediu o Gabriel de praticar esportes. Ele tentou basquete, tênis e até bócia. Até aí tudo bem, são esportes para olímpicos. Mas ele também queria fazer o que os amigos faziam. E aí resolveu se arriscar no futebol. Como você fazia? Poxa, chuta aí que eu mostro. Então vai lá. Aí, ó. Ele era goleiro. Quer dizer, meio goleiro. Meio goleiro porque eu sempre ficava com um amigo do meu lado, me ajudando no gol. Era mais ou menos assim como nesta simulação. Gabriel de um lado do gol, um colega do outro. Pô, eu ficava virando a cadeira e tal, porque daí quando eu jogava a bola rasteira, eu pegava e defendia com a roda. Se fosse mais em cima, eu não conseguia pegar. Mas foi outro motivo, o determinante para o fim precoce da carreira de goleiro. Bati a bola na roda e começava a entortar os aros. Daí eu resolvi parar, porque senão eu ia quebrar minha cadeira. O jeito foi arrumar uma modalidade mais segura para a cadeira e para ele. E Gabriel hoje rebate a frustração para badminton. As categorias são divididas pela gravidade da lesão. E o tamanho da quadra é reduzido de acordo com a capacidade de locomoção dos paratletas. Gabriel joga com a metade da dimensão de uma quadra oficial. E ao contrário do futebol, aqui não é encoberto por ninguém. No badminton eu vi que eu jogava de igual para igual. Dava tempo da peteca vir, chegar e eu rebater ela. Eu vi que era um esporte mais adaptado possível, que eu me parecia igual aos outros. Igual não, melhor. Na modalidade desde 2008, Gabriel se deu tão bem que chegou à sétima posição do ranking mundial. Depois caiu ao tentar conciliar o esporte de alto rendimento com a faculdade de administração. Eu deixei o esporte um pouco de lado e daí eu perdi pontuação no ranking, porque não participa mais em campeonatos. Este ano, trancou os estudos e quer retomar o crescimento no para-badminton. Para isso, conta com a ajuda do holandês Marcel Smalter, um ex-campeão mundial. E o treinador holandês virou uma espécie de novo pai para ele. Não só pelo que faz para o para-atleta na quadra, mas também porque agora é casado com a mãe do Gabriel. O casal se conheceu durante uma competição de Gabriel na Holanda. O namoro virtual pela internet durou sete meses, até que Marcel colocou o coração na mala e mudou-se para o Brasil. Eu tenho a imagem do meu pai. Eu vejo por foto, vejo as pessoas falando bem dele, que ele era um homem exemplar. E eu levo isso comigo. E como mora eu e minha mãe, com um novo pai, que é o Marcel, está sendo super legal, porque ele está sendo um verdadeiro paizão. E esta nova família quer fazer uma outra viagem. Diferentemente daquela de 1998, desta vez com um destino feliz. Tóquio em 2020, quando o badminton adaptado passará a fazer parte dos Jogos Paralímpicos. Uma viagem que não será só de passeio. Quero eu chegar lá e representar o meu país e a minha vida também. Mostrar para todo mundo o que eu faço, todo mundo ficar feliz comigo, que é isso que eu quero. Eu quero felicidade. Gabriel Janine, do para-badminton, é um recordista. E aí E aí Amém.